Olha eu de novo aqui, mais um vídeo no nosso canal e hoje a gente tem mais um vídeo exclusivo do CONAMAC que eu vou compartilhar aqui. Se você é inscrito no canal, você recebeu a notificação anterior. Se você não é, vai dar uma olhadinha, dá uma buscada aí no canal que você vai ver que eu estou compartilhando aqui vários vídeos do CONAMAC, Congresso Nacional de Marches para Corretores. Então, eu vou correndo para lá porque você vai ficar aqui assistindo esse conteúdo exclusivo. Fui! Então, a frase que eu digo é o seguinte, os imóveis vão, os corretores ficam. O corretor, ele tem que se expor na internet. A sua imagem, você mesmo, sua cara, você tem que aparecer na internet. Algumas pessoas não gostam disso, mas isso é extremamente essencial. Por quê? Porque aquele imóvel, você vende, então ele passa. Agora, a sua marca, o seu rosto, a sua aparência, você ali na internet, não passa. Você continua, você vai vender vários imóveis. E é muito interessante. Os clientes têm uma reação engraçada quando você já apareceu na internet, ele te viu através de um vídeo e você vai atendê-lo. Ele fala, pô, mas é você. Eu te vi lá. Causa uma impressão interessante. A pessoa tem até, assim, eu não sei explicar. Causa um impacto na pessoa. Ela tem a sensação de que ela está falando com alguém importante. De fato, nós somos importantes, né? Mas a sensação é diferente quando ela te viu já na internet, quando você tem uma exposição. Então, eu estimulo todos os corretores que trabalham conosco a aparecer nos vídeos, a realmente querer se expor. Isso faz muita diferença. Isso vai impactar diretamente no seu trabalho. Então, vamos começar direto na prática. E eu vou falar um pouco sobre equipamentos, tá? Muita gente me pergunta, muita gente entra no canal e pergunta, Ricardo, qual lente você utiliza? Qual câmera você utiliza? Como que você faz os vídeos? Então, eu vou falar um pouco da parte técnica de produzir o vídeo, sobre equipamentos, sobre programas de edição. E depois, eu vou falar um pouquinho sobre a parte mais lúdica da coisa, né? A parte do emocional. Como produzir o vídeo de forma a envolver o seu cliente. Porque venda é emoção, certo? Mesmo que a gente está vendendo um bem, às vezes, de milhões, nós estamos falando de emoção. A pessoa tem um motivo lógico para comprar. Ele precisa de comprar, ele sabe quanto ele pode gastar, mas ele toma decisão por emoção. Então, nós temos que tocar na emoção desse cara. E com o vídeo, você consegue proporcionar isso, tá bom? Então, vamos lá para a parte técnica. Primeiramente, que equipamento utilizar? Eu aconselho a todos que vão produzir vídeos para imóveis, investir em uma câmera DSLR. É uma câmera semi-profissional ou profissional. Se você tem recurso para comprar uma câmera profissional, pode comprar. Eu, por exemplo, utilizo uma câmera que se chama T4i. É uma câmera barata. Comprei na internet, comprei uma câmera usada na época. Utilizo ela até hoje, porque ainda não é necessário um equipamento melhor do que esse. Eu comprei a minha no Mercado Livre, tá? Compro muita coisa no Mercado Livre. Achei uma oportunidade. Comprei. Já tinha uma lente bacana. Depois eu troquei. Vou te falar a respeito da lente também. Mas é um equipamento que atende muito bem. E por que é necessário um equipamento desse? Por que uma câmera DSLR? Porque ela tem lentes intercambiáveis. E você vai precisar de uma lente como essa. Para fotografar um imóvel, para filmar um imóvel. Mas por que, Ricardo, que eu preciso de uma lente dessa? Vou te explicar. Calma aí. Essa lente aqui se chama grande angular. Quando você tira foto de um celular, você vai tirar uma foto de um imóvel. Ou filmar dentro de um imóvel. E você usa o seu celular, seu equipamento. Para filmar ou para fotografar aquele imóvel. O seu celular, ele não tem uma lente grande angular. Na verdade, a lente dele consegue postrar pouca coisa do imóvel. Então, aquele quarto que já era pequeno, fica muito menor. Então, você não consegue explorar o ambiente. Você não consegue encantar o cliente usando apenas o seu smartphone. A não ser que você tenha, por exemplo, um Galaxy S7 em diante. Que já utilizam lentes grande angular. Aí, talvez você consiga fazer um vídeo bacana. Mas aí, já é um celular que é mais caro do que a câmera. Entendeu? Uma câmera dessa com uma lente boa, você vai gastar algo em torno de dois mil reais. É um investimento muito barato perto do retorno que você vai ter. Porque as pessoas vão olhar o seu imóvel agora com outros olhos. Ele vai ver aquele quarto. Aquela foto que você tirava com o celular. Aparecia um quarto pequeno. Aparecia um quarto de três metros quadrados. Agora, aparece um quarto de onze metros quadrados. Na verdade, ele só tem sete. Você entendeu? A câmera, ela cria uma proporção diferente quando você utiliza o equipamento adequado. Então, vamos lá. Eu utilizo uma Canon T4i. Você pode usar qualquer uma câmera DSLR com lentes intercambiáveis. E a lente que você vai utilizar, eu aconselho essa. É uma lente de entrada. É uma lente de 10-18mm. Ok? 10-18mm é a lente que eu utilizo. Ela é muito grande angular. Ela gera uma certa, uma leve distorção. Mas é praticamente imperceptível ao olho humano. Principalmente uma pessoa que não é especialista em vídeos. Você vai conseguir fazer imagens maravilhosas com essa lente. Ok? Então, vamos lá. Câmera DSLR. Lente 10-18mm é as que eu uso. Dos vídeos, eu vou colocar um vídeo para vocês verem. Dos vídeos que a gente utiliza, essa é a lente e essa é a câmera. Está me filmando agora, inclusive. Essa lente que está me filmando é uma lente de 50mm. Geralmente, eu uso essa lente para me filmar. Ok? Para fazer imagens minhas, faço ou do smartphone. Eu tenho um iPhone. Eu uso ou o próprio iPhone ou da câmera, utilizando a lente de 50mm. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ricardo Martins e eu sou seu amigo corretor. Prepara o coração, que hoje eu vou te mostrar um imóvel que vai te deixar encantado. É uma chacra. Na verdade, não é uma chacra. É uma casa de luxo dentro de um condomínio de chacras. Fica em Aragoiane. Se você procura paz, descanso, aliado a muito conforto, esse é o imóvel para você. Eu te convido agora a fazer um tour virtual pelo imóvel. Conhecer toda a área interna e a área externa também, através do nosso voo de drone. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto